Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como editar os textos das avaliações do Judme no e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Já estou aqui com ele aberto. E em seguida, nós precisamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, até lá abaixo, onde está escrita a opção do Judme. Então, nós vamos clicar. Será, então, aberto a página do plugin do Judme. E no lado esquerdo superior, logo de cara vai aparecer escrito Welcome to Judme. E vamos ter um botão escrito Get Start, Open Judme Now. Nós vamos clicar. E ao clicar, ele já vai abrir na página de Manage Reviews. Ou, então, a página de Reviews Dashboard. E é aqui onde vai ficar listado todas as avaliações dos meus produtos. Então, eu tenho apenas uma de exemplo. Porém, se você tiver várias avaliações, vai aparecer todas aqui. O que você pode fazer com essa avaliação? Primeiro, é ver a quantidade de estrela. Ver qual foi o título e o texto que a pessoa escreveu. Pode ver por onde ele foi enviado. Então, aqui fala Web. Então, foi enviado pelo navegador. O status dele. Ele está como Publish. Você pode fazer, clicar em Hide para ocultar essa avaliação. Então, ninguém pode ver. Ou, caso estiver em Hide, você pode clicar em Publish para deixar em aberto. E agora, o que mais interessa é a parte de edição. Então, você pode vir no lado da direita e clicar em More Actions. E após isso, vai ter um botão escrito Reddit Review. Então, você pode clicar e aqui você consegue alterar as informações dessa avaliação. Então, você pode alterar o nome, o título da review, o corpo da review. Então, aqui o Boring com a mensagem. Você tem que botar abaixo qual foi o motivo da avaliação. E você também pode enviar imagens referentes a essas avaliações. Então, aqui ele é inclusive abaixo. A gente fala que vai ser enviado um e-mail para a pessoa que fez para ela poder aprovar ou desaprovar. Porém, se você utiliza, por exemplo, uma loja de Dropship e tem avaliações do próprio AliExpress. Então, não tem essa opção. Então, você pode colocar o que você desejar. Eu vou colocar como, por exemplo, aqui eu vou alterar o título de exemplo para tutorial. E também vou alterar o texto para o texto desejado. E após isso, depois de fazer as alterações que você desejar, basta vir abaixo no botão Submit. E prontinho. Agora, já foi alterado com o sucesso. E vão aparecer, então, as novas informações e lá no seu site também. Caso a pessoa receba o e-mail e quer voltar, ela pode voltar sem problema nenhum. Ela vai clicar aqui em uma prova alteração e vai voltar. E o que você pode fazer é remover essa avaliação. Então, ocultar. Ou você tem a opção também de arquivar essa avaliação. Então, ela não fica mais no seu site. Então, fica o seu critério. E com isso, você aprendeu como editar as avaliações aqui no Judo.me pelo WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui. Por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.